Fala minha gente, beleza pura, esse é Surviving Mars, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura, muito bem, está aí a nossa base, a nossa primeira instalação em Marte, nós estamos construindo atualmente o domo para trazer os primeiros habitantes, primeiros colonos para o planeta Marte, alguns de nossos inscritos reclamaram um pouco da nossa organização. Pesquisa completa. Vamos botar movimentação talvez, os drones vão se mover um pouquinho mais rápido, o apartamento também seria uma boa, mas por enquanto está tranquilo, por enquanto está tranquilo, a gente nem construiu o nosso domo. Com relação a organização, não dá para organizar muito não, a gente tem que ter noção que isso aqui é um complexo industrial, a nossa preocupação inicial é com a eficiência da planta industrial. Se for eficiente está bom, se for bonito melhor, mas a beleza não é fundamental aqui não, tem que ter eficiência, a gente tem que pensar em vários aspectos, ao mesmo tempo acaba ficando difícil de ver esse lado da beleza. Mas dá para a gente colocar os canos, por exemplo, em cima dos fios, isso é legal de fazer, de repente a gente vai fazer isso sim, a gente está abastecendo esse nosso foguete, nós temos alguns probes para utilizar, vamos utilizá-los agora. Os probes vão abrir o mapa, temos um, vamos botar ele aqui, fantástico, a gente está procurando água principalmente, vamos botar o outro aqui talvez. Ou então, é aqui vai, legal, uma anomalia pelo menos, vamos botar na fila esses outros setores, certo, depois a gente vê mais para frente, achamos uma anomalia, nosso explorer pode pesquisar, inclusive ele está parado aqui, ele poderia pesquisar essa aqui e depois partir para outra, ele está com combustível suficiente, eu acho, para completar essa missão, depois ele vai recarregar. Tá nice, vamos tentar fazer um negócio mais bonitinho daqui para frente, mas a preocupação principal não é esta. Ok, está construindo, perfeito, nós já utilizamos os probes, os recursos que ele trouxe, já quase todos saíram, falta tirar os alimentos, polímeros, eletrônicos, estamos com um estoque bom, estamos com um estoque bem bom. A pesquisa dos drones vai ser interessante, nós temos também uma, 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 uma sonda de drone, se a gente quiser colocar, sonda não, não sei como é que chama isso, a gente vai ver já já. Tem uma anomalia aqui, ok, nós temos vários pontos de extração mineral, né, eu acho que esse é o nosso objetivo. Extrair bastante minerais, como é que está a nossa eletricidade, nós estamos perdendo eletricidade, seria a hora de investir um pouco em eletricidade, né. Vamos fazer isso, eu acho que a gente trouxe algum gerador, seria legal, nós trouxemos um. Nós trouxemos um gerador, a gente pode socar ele aqui, ó. Não problema não. Acho que vai dificultar a passagem, né, de repente deixar uns, uns, uns espaços de para passagem seria também interessante. Pode botar ele aqui, não, quanto mais perto da, da estrutura ali, não é legal. Isso aqui, eu acho que esse mox também faz poeira também, né, gera um pouquinho de poeira. Tirar ele da, da poeira. Vamos botar ele perto, vamos botar ele perto do domo, então. Aqui tá bom, aqui tá bom. Nosso geradorzinho, vamos dar uma adiantada. Antes disso, desculpem, antes disso a gente poderia ver a pesquisa e dar uma melhorada na terceirizar, né. Terceirizar mais um pouquinho. Ok. E agora a gente está com 900 pelo menos. 2,700 em cash. Tá tranquilo a situação, dá para a gente botar a bola para frente. Nós vamos partir para a construção desse domo. É isso. Não lucro na pesquisa. 900, 2,700. A gente vai poder pesquisar dentro do domo também, né. E principalmente... Legal, o controle da missão. Nós encontramos formas de vida. Publicaram o achado com o triunfo da missão de Marte. A gente vai ganhar um financiamento de 500. Publicaram o achado como triunfo da humanidade. Não. O triunfo é nosso. Nada da humanidade. Ganhar grana. Vamos ganhar grana. Eu acho que para os colonos a gente está bem com relação a isso. Eu não tenho certeza. Foguetes indisponíveis. É claro que nós não temos foguetes. Tem um chegando em Marte. Ah, está viajando para a Terra. Está ok. Esse aqui está abastecendo. Está nice. Eu acho que a gente não tem tanta dificuldade para pegar colonos, né. Mas a malia foi analisada com sucesso. Perfeito. Então vamos trazer o nosso Explorer para a base para ele poder recarregar. O gerador já foi construído. Né. Vamos dar um look. Está aqui, ó. Ele produz 10 por hora. Mas ao abrir, ele produz mais. A gente está carregando a 3, 0,7. Agora passou para 0,7 porque está de noite, né. Algumas estruturas desligam. Né. Então, é... A gente abastece. A gente está perdendo a eletricidade agora. Não tem problema. O carrinho também está abastecendo. Já voltou. O carrinho abasteceu. Ok. Vamos pegar o Explorer. E vamos ver essa anomalia. Perfeito. Então ele partiu. Vamos ver se a gente abre. Só para... A gente está com bastante energia, né. Está até, inclusive, carregando durante a noite. Onde é que está de oxigênio? Está cheio também. Isso aqui pode parar. A gente vai poupar energia, mas nem precisa, né. A gente está com bastante energia. É bom. É bom. É bom. Vamos ter que lembrar... Filtragem magnética. Mais. Reaproveitamento de água. Vai ser muito importante isso aqui para nós. A adaptação do solo. Protocolo de demolição. Vamos botar isso na jogada. Porque, de repente, é bom também. Se a gente quiser se livrar de alguma construção, seria interessante também. Aqui deve estar ficando cheio. Deve estar cheio já. Vamos botar mais um. Anomalia encontrada. Ótimo. Perfeito. Vou pesquisar aqui. Aqui. Poderia abrir aqui depois. Encontramos mais uma anomalia. Nosso Explorer está onde? Está trabalhando? Está trabalhando. Deixar ele aí trabalhando. Perfecto. Super nice. Vamos botar a bola para frente. Nós temos que abastecer esse foguete. A gente produz o combustível aqui. Nessa estrutura. E abastece o foguete. Tinha que ficar ativo durante a noite também. Seria bom. Né? Já que a gente está com bastante energia. A gente nem abriu essa cápsula. Os dois estão cheios. Talvez mais uma bateria. Seria legal. O problema da bateria é que ela consome polímero. Né? E rapidamente a gente vai ficar com... Uma escassez de polímeros. A gente tem bastante. Breakthrough discovered. Uau. Aprendizado interplanetário. Escolas podem treinar os traços de trabalhador compulsivo e hippie. Hum. Tá bom. Tá bom. Gerador Stirling. Legal. A gente pode produzir ele aqui. O que vai ser bem, bem, bem interessante. Né? Mas vai precisar de bastante polímeros. A gente vai precisar de uma fábrica de polímeros. Já, já. Eu tô achando isto. Temos um foguete que chegou à terra. De repente a gente pode mandar ele pra cá, né? De repente a gente pode trazer esse foguete pra Marte. Foguete de carga ou foguete de passageiros. Poderia ser qualquer um dos dois. Vamos fechar. Vamos ver se o domo... O domo falta um... Acho que a gente pode esperar um pouquinho Pra trazer os passageiros. Não é isso? Quando o domo ficar pronto A gente traz os passageiros. Na verdade tá um pouquinho cedo pra isso. Os donos estão levando o concreto pra lá. Tá um pouquinho cedo, eu tô achando. Só um pouquinho. Acho que a gente podia esperar mais um pouco Pra trazer esse foguete. Não tem tanta pressa assim. A gente tá com... Com o estoque. Tá de boa. Como é que tá a energia agora? Estamos perdendo um pouquinho de energia. Vamos deixar perder um pouquinho. Daqui a pouco a gente abre... Só pra vocês verem. Abre logo, né? Só pra gente dar um... Fazendo save. Dar um look nele. Quando ele abre, ele dobra a produção dele. Vamos fechar. Ele fica exposto a poeira também. Né? Pode danificar. Lô. Fica mais danificando. Agora o domo tá ficando esquema. Fazer logo um depósito aqui. Distração. Calmar um pouquinho. Construir um domo. Legal. Tá aí o domo. O importante aqui dentro é logo construir os apartamentos. Os alojamentos. Nós não temos condição ainda de fazer apartamentos. Vamos fazer um alojamento. Botar ele por aqui. Vamos botar... Um laboratório também. Acho que nem laboratório... Bom... Não sei. Coloca aí nos comentários. Eu acho que o laboratório é importante. Laboratório é... Bem importante. Sim. Né? Mas a gente vai ver isso. A gente tem que produzir nossa comida também no domo. E a plantação hidropônica é o que a gente tem disponível no momento. Vamos fazer uma aqui. Uma plantação hidropônica. Eles já vão trabalhar nela. Eles vão trabalhar também... Aqui. Né? A prioridade agora vai ser... A construção dos alojamentos. Esses recursos raros vão ser extraídos também. Tem hora que a música fica alta. Estratador de metais raros. Muito importante isso aqui. Poderia fazer ele aqui, inclusive. Só que ele vai ficar um pouquinho longe do domo, né? Não tem muita importância, não. Dá pra gente fazer ele aqui. Não precisa nem construir cabo nem nada. A porta aqui... Tá muito ruim, não. Vamos fazer ele aqui? A gente ganha espaço, assim. Certo? Tá aí. Tá aí. Eu acho que a gente já pode mandar vir os colonos, né? Eu acho que a gente já pode mandar vir o foguete. Com os colonos. Foguete de passageiros. Faixa etária. Vamos verificar a faixa etária. Nada de crianças e nada de idosos. Perfeito. Né? Pra primeira expedição, seria complicado. Especialização. A gente pode ver isso. Gênero, talentos, defeitos. Eu acho que ele já tira alguns defeitos, né? Doença crônica, estúpido, resmungão e covarde. Nós temos 92 colonos disponíveis. A gente pode tirar também alcoólatra. Vai baixar um número significativo. Agora nós temos 77. A gente pode baixar também os apostadores. Nada de apostador aqui. Agora baixou pra 71. E preguiçoso também não seria uma boa não, né? Nós estamos com bastantes critérios pra trazer as pessoas pra Marte. Comilão, não tem problema. O Pocondrico, recebe dano de sanidade caso não consiga. Tenta visitar construções médicas. Bom, esse aqui não vai vir também, não. Melancólico, solitário. Nada de solitário. Baixou bastante o nosso número. Mas a gente só dá pra gente levar 12 no foguete, né? Então a gente tá com uma margem boa ainda. Especialização. A gente vai trazer cientista, talvez. A gente vai trazer biólogo. Certo. Botânico, né? Pra trabalhar com as plantas. Oito botânicos disponíveis. Geólogo para trabalhar em construções de extração. Esse aqui é importantíssimo, né? Esse aqui é a nossa prioridade. O resto eu acho que pode vir de tudo um pouco. Né? Cientistas, nós só temos três cientistas. Acho que a gente podia trazer esses três. Ou não, né? Cientista tá bem raro. Engenheiro também. Engenheiro pra trabalhar nas usinas. Bom, vamos deixar assim. Como primeira leva. Eu acho que tá de beautiful. Doze passageiros a bordo. Mas só espaço para zero. Ah. Então a bordo. A bordo. A gente tem que primeiro construir essa estrutura. E tá inclusive como prioridade, né? A gente vai construir essa estrutura. E vai ficar de boa. Cadê o nosso carrinho? Volta pra base, amigão. Temos uma anomalia, mas é melhor ele recarregar. Agora a gente pode trazer o foguete já. Foi um pouquinho cedo. Foguete de passageiros. Eu acho que tá tudo selecionado já. Tá tudo selecionado. Geólogos e botânicos. Desculpem. Seria bom também... Bom. Acho que... Não. Geólogo é muito importante pra nós, né? Geólogo é muito importante. A gente vai ter uma unidade de extração. Pra que eles trabalharem. E botânico também é importante pra gente produzir bastante comida, né? Bom, vamos fazer assim mesmo. Vamos testar. A gente tá aprendendo. Vamos ver qual é. Vamos ver qual é dessa jogada. Como é que tá a nossa pesquisa? Nós estamos a 700. Eu vou terceirizar mais um pouquinho. Tô com bastante dinheiro. Vamos a 900. Seria importante fazer um laboratório aqui dentro também, né? E outras estruturas também. É... Não, aqui não. Vamos construir... Um mercadinho. Que seria legal, né? Uma mercearia. Aqui mesmo. Pra que eles... Comprem a comida deles aqui. Nós temos comida. Temos. Nós temos... 10 de comida é pouco, hein? É bem pouco. Foi bom a gente ter trazido o botânico. É bem pouco a comida. Então a gente vai ter que... Começar a... A produzir imediatamente. Até colocar isso aqui como prioridade. Isso aqui não vai ter prioridade. Vai ficar com a prioridade... Prioridade baixa. Né? Pra eles poderem construir já o que a gente quer. Ok? Muito bom. Muito bueno. Aqui tá abrindo o mapa pra nós. Tem uma anomalia aqui. O nosso Explorer... Tá parado. Já recarregou. Vai ver essa anomalia pra nós. Pronto. Construí a fazenda. Inclusive eu vou colocar... Na fazenda a prioridade de trabalho. Os colonos que vierem, que chegarem... Vão trabalhar... Diretamente aqui. Eu acho que a gente pode fazer um laboratório. Research complete. Perfeito. O que poderia produzir esse extrator? Tá. Safras utilitárias. Fornecem oxigênio. Melhoram a qualidade do solo. Isso aqui é muito legal, né? É muito bom. Os apartamentos... Agora chegou a hora deles, né? Pouca gravidade e grande altura. Departamentos. Aqui... Tá inativo, mas daqui a pouco ele vai ter que ligar. Porque os colonos vão chegar, né? O oxigênio tá em quanto? Tá caindo. Vamos ligar. Vamos ligar. Vamos ligar. Água nós estamos lotados. Vamos acalmar um pouco a produção. À noite. A gente poupa o equipamento assim, né? Perfeito? Bola pra frente. Estão na metade da viagem os nossos... Eu acho que eu vou fazer um laboratório. Os nossos colonos. Acho que eu vou fazer um laboratório. Já vai dar mais ciência pra nós, né? Vamos ver. Aqui trabalham... Três. Esse turno é único. Só tem um turno. Aqui trabalha... Aqui trabalha várias pessoas. Trabalham várias pessoas. Doze no total. Se a gente quiser, né? Aqui trabalha um. Dois. Ou três. Tecnologia inovadora. Mais uma. Modo seguro. Quando um colono sofre um colapso de sanidade, ele cai no sono e acorda depois de seis. Aham. Os colonos não podem cometer suicídio nem ganhar. Tá. Perfeito. Inovação, né? Aprendizado planetário. Escolas e tal. Isso vai ser mais pra frente. Agora a gente tá chegando. Perfeito. Perfeito. De repente dá pra gente mandar o carro já... Já vê isso, né? Ele tá bem longe da base, mas eu acho que ele aguenta. Ele aguenta o tranco. O foguetinho tá quase... Já pronto pra partir. Vou fazer um laboratório aqui também. A enfermaria também seria importante. Playground, apartamento ou laboratório? A gente pode botar ele aqui. A gente pode botar ele aqui também. O que não é mal. O que não é mal negócio. Não é isso? Perfeito. Mais um laboratório. Aqui já cabem todas as pessoas que vão chegar. No primeiro foguete. Né? Primeiro foguete eu disse. Não vai andar mais gente. Chegaram. Falando neles. Ah não. Na verdade... Esse aqui tá pronto pra partir. O outro chegou também. Vamos pousar esse aqui primeiro. Não tem problema se a gente pousar ele aqui, não. Não tem nenhum problema. Vou botar ele por aqui. Não quero chegar muito perto do Dormon pra não... Não sujar de poeira, né? Esse daqui... Poderia esperar um pouco... Ou não, né? Não, não poderia esperar nada não. Esperar um pouco a produção, eu disse. Mandar ele embora. Tá aí. Chegamos no planeta vermelho. Né? O ser humano chegou. Antes foram só os... Os drones. Agora são eles. Chegou a galera aí, ó. Todo mundo contente, saltitante. O que é isso, dinheiro? O que é isso? O que vem com esse ícone de dinheiro? Marco alcançado. Isso aqui é interessante. Já? Nós temos uma perda de poder. Já? Não esperava por isso. Nosos colonistas estão sofrendo por hipotermia. Muito preocupantes. Muito preocupantes. Menos dois. Vamos cancelar várias produções. Quanto que a gente tem agora? Tá carregando. Nós temos uma perda de poder. Eu sei, madame. Eu tô ligado. Vamos desligar. Desliga tudo. Desliga geral. Agora a gente tá carregando. Tá bom. O negócio... O bicho pegou, né? Tá ok. Entendi. Dei uma esquecida da eletricidade. Não pode esquecer, né? Vamos colocar pra cá... Mais painéis solares. Acho que já tá bom. Aqui não. Eles estão recolhendo... Eles estão recolhendo... Aqui tem ferro? O que você tá fazendo aí, amiguinho? Fazendo besteira, né? Tá retirando a construção. Bom. Ok. Chegaram nossos colonos. Nós tivemos um piru. Que era um problema de eletricidade inicialmente. Mas já foi resolvido. Vamos ver aonde eles estão trabalhando. Esse aqui não... Esse aqui é botânico, tá? Botânico também. Botânico também. Tá bom. Tá tudo certo. Nós temos gente trabalhando já no laboratório. Ótimo. E nós temos gente... O que é mais importante na usina, né? Nice. Ela toma muita energia. Foi por isso que... O domo também toma muita energia. A gente tem que adaptar agora a nossa circunstância ao domo. A nossa situação ao domo, né? Recursos estão baixos. Baixos metais. Tá bom. Calma. Calma. Agora o bicho pegou. O bicho deu uma pegada. Estamos com baixo ferro. Nós não temos transporte. Não é nada boa essa situação. A gente tem uma central de drones. 34. A gente tem que atacar um... Um lugar que tenha um depósito bom de metais. Em volta da nossa base. 35. 18. Isso é muito importante. Vamos fazer uma central de drones. Vamos fazer uma central de drones. Aqui. Eu acho que a gente vai expandir um pouquinho. A nossa... A nossa quantidade de ferro. Mas não é o ideal, hein? Não é o ideal. A gente vai ter que extrair ferro. Em vez de fazer isso... A gente poderia começar essa extração aqui, né? A verdade é essa. Produção. Ferro. Esse aqui. Metais. Tem uma saída aqui. Vamos botar ele mais ou menos perto da saída. Aqui. Aqui assim tá bom. Rolou uma emoção agora, né? Rolou uma emoção. A gente... Tomou uma baqueada. Eu esqueci de alguns detalhes. Mas isso aqui... Isso aqui é legal. Isso aqui torna o jogo maneiro. Já melhorou um pouquinho a situação. A gente tem que ficar ligado. A gente pode ligar aqui já de novo. Tá carregando, mas bem pouquinho. E vai construir mais uma. Vai carregar mais. E eu acho que mais um... Mais uma... Mais uma turbina de vento. Seria importante também. Durante a noite. Uma aeroturbina. Seria importante pro período da noite. Aqui toma muita energia, gente. Aqui o bicho pega. Não, nem tanto. Eu consome cinco. Nem tanto. Essas estruturas consomem mais, talvez. Ou a soma delas é que consome bastante. Não é isso? Pronto. Nosso exército de drones tá indo construir. A solução pros metais é essa aqui. Inclusive é mais importante do que ganhar dinheiro, né? A gente construindo essa aqui... A gente fecha... Esse extrator de metade. Já tá com algum metal raro? Ainda não, né? Estamos trabalhando há dois turnos ali. Muito bom. Perfeito. Vamos ter que regularizar essa situação. A gente vai ter que... Começar a extrair o ferro. Né? Regularizar a nossa energia. O oxigênio vai ter que voltar... A produzir também. Já tá... Já tá em dificuldade. Inclusive a máquina precisa de manutenção. E nós estamos com pouco ferro. Né? A situação é um pouquinho preocupante. Mas... Vai dar pra gente sair. A gente tinha que ter um carro. A gente vai trazer no próximo foguete. Um carro pra fazer o transporte desse... Desse ferro. Um carro de drones. Que a gente possa extrair esse ferro aqui em volta da nossa base. Né? Bom... De qualquer forma... Tá indo... Passamos um perrenguinho. Eu estou aguardando... As dicas e conselhos de vocês... Pra gente continuar... Essa nossa aventura. Valeu minha gente. Um beijo. Um abraço. E até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.